Me estreia pelo Brasil, hein? Primeira vez que eu jogo com a Seleção Brasileira. Vamos ver como será. Ó, eu já tenho 22 jogos disputados, 6 gols e 1 assistência. Ah, é, porque as outras duas foram amistosos, amistosos... Amistosos não, desculpa. Partida treino. Amistosos vale, tá, pessoal? Partida treino que não vale. Aí não computa. Vamos lá. Bora. Primeiro jogo pelo Brasil, hein? Outra Costa do Marfim. Costa do Marfim nessa época era bom pra caramba, véi. Deixa eu colocar em amarelo. Brasil em verde. Branco, vai. Então vamos lá. Brasil tem Júlio, César, Davi, Luiz, Thiago Silva, Daniel Alves, Adriano, Gustavo, Hernanes, Marcelo, Neymar, Robin e Rafael. Costa do Marfim tem Barry, Bamba, Demel, Eboe, Tienê, Tiotê, Romarite, Taurê e Alves. Yaya, Dombia, Jair Vim e Drogba. Nossa, Didier e Drogba. Duelo de titãs, hein? Rafael versus Didier e Drogba. Crack do Chelsea. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvio Ruiz. Junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos, Aldo Bet. Olá, Silvio. É um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. Yaya Turri jogava, hein? Ainda joga, eu acho, né? Eboe, Fio, Tomei. Aperta, aperta. Sua. Deixa eu tirar aqui, eu sou alto. Tá, jogou tudo pra fora. Fui eu, né? Fui eu. Gol de cara, Drogba, né? Aposto. Sabia. Didier e Drogba, monstro. Monstro. O cara fazia gol pra caramba, ó. Ó, zero costou de marfim. Vamos lá. O Marcelo tava novinho aqui ainda. Ó, o lado é defesaço, hein? Primeiro chute, cadê? Hum, ó o Drogba. Davi Luiz, pelo menos, nessa época, jogava a bola, né? Olha só, era um passe achucarado. Marcelo. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba. Espanteio. Espanteio. Vamos lá. Bora. Pra onde aponta o nariz, ele manda a bola. Ah, vou embora. Mais um lateral, me levanto e vou embora. Mas que passo rígido. E aí, a currê? Tá pedido, acho. Tá pedido. Em... Pedimento. Tá bom. Vamos lá. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Mal que ouça aquele na hora certa. Deixa eu ter. Nossa, gosta do marfim. Nessa época, tinha um time. Uma peça pode quebrar até o braço do moleiro. Ele enfiou a bota lá de longe. Tá certo. Tem que arriscar mesmo. Tem que tocar a bola, mas não conseguiu. Não é difícil de entrar por dentro mesmo. Bom domingo. Tem que tocar ali, mas não conseguiu de novo. Tem que tirar a bola. Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Tô girlão. Vamos lá. O marfim é aqui. O quanto é um azar? Faça do marfim. Vamos no segundo tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe, ou até mudando alguns jogadores estaticamente de posição. Boa, Marcelo. Esse zagueiro aqui é osso, hein? Vai em cima dele. O cara pegou. Nossa, que entrada, velho. Fiz o quarta-luz de propósito, porque senão eu ia estar impedido. Por isso que eu abaixo aí. A zaga é chata do Costa do Marfim. E o rolê deles é bom, mano. Amor, boa. Ah, Marcelo. Isso aí, entrou o Hulk. Putz. Justo na falta, velho. Sacanagem. Ah, primeiro jogo só. Vem, 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 vem por aqui que dá certo. Aqui pelo lado, aqui pelo lado. Marcelo. Recebeu e levantou a cabeça. Nossa, joguei mais que esse cara aí. Maluco. Vai tomar o segundo ali, hein? Olha. Olha. Parece que o Marcelo jogava, hein? Será louco. Pesaço. Nossa, deu por causa do Marfim quando saiu, hein? O que era esse dos caras, velho? 6.5. É que fui bem, mano. Do Brasil foi o melhor. Ele tem muitas chances e levou o gol no primeiro. Hum, minha estreia aí. Ele tá valendo. Olha lá, enfrentar o Zelavsk. Zelavsk. Alguma coisinha. Tchau. 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 Tchau.